E as paredes de balança O que está acontecendo com você? Está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada Na hora do amor, você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia Descia, subia, descia Na reboladinha, tinha, 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 tinha Você subia, descia, subia, descia Na reboladinha, na reboladinha Agora desce, sobe Desce, sobe Na reboladinha, mamãe Você subia, descia, subia, descia Na reboladinha, na reboladinha, mamãe Você subia, descia, subia, descia, descia Você subia, descia, subia, descia Que movimento gostoso é esse? Venha O que está acontecendo com você? Está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada Na hora do amor, você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia Descia, subia, descia Agora reboladinha, reboladinha Vem pra mim Você subia, descia, subia, descia Na reboladinha, vem Olha o movimento, vai Agora sobe, desce Sobe, desce Na reboladinha, vem Você subia, descia, subia, descia Na reboladinha, na reboladinha, mãe Porto de fregada Quem adivinha de quem é a culpa Vai ganhar um preço Vai ganhar um preço Por meio, tem um управ Ainda assim Vamos film Os sé inspira E aí Obrigado.